Criação de um Fórum Metropolitano de Emergência Climática de Pernambuco. Esse foi o apelo feito ao governo do Estado pela vereadora Cida Pedrosa, através de requerimento. O requerimento de 6523 é um apelo para que o prefeito da cidade do Recife, João Campos, o senhor, que é uma grande liderança política no nosso Estado, por favor, lidere a construção de um fórum metropolitano de enfrentamento às mudanças climáticas, porque nós precisaremos estar atentos e fortes a essa questão. Afinal, Recife está entre uma das 16 cidades mais vulneráveis do mundo no que diz respeito às emergências climáticas. Cida Pedrosa também pediu a prorrogação dos prazos dos editais do Fulcultura e também a manutenção das festividades do ciclo junino do Recife. Nós requeremos que fosse adiado o prazo do Fulcultura por conta da emergência que aconteceu na nossa cidade e no nosso Estado e o Estado de Pernambuco já fez o adiamento desse edital. Parabéns pela sensibilidade ao governador Paulo Câmara por ter agido há tempo. O outro requerimento dizia respeito à realização do ciclo junino. Para nossa felicidade, estamos aqui, depois de termos tido uma reunião pública nesta casa, saímos daqui para conversar com Ricardo Melo, secretário de Cultura, que nos atendeu às 15 horas e que se comprometeu com a população que faz cultura de que nós teríamos São João a partir do dia 29 de junho. Os vereadores Marco Aurélio Filho e Liana Cirne destacaram a importância dos requerimentos que foram aprovados em plenário.